Boa tarde, amigos da Rede Amparo. Hoje nós damos continuidade à nossa campanha Rede Amparo Responde. Você, pessoa com doença de Parkinson, pergunta. Muito bem. O nosso assunto hoje é sonolência de U. Primeiro, eu queria lembrar para vocês que sobre a insônia, sobre as alterações do sono relacionadas à insônia, a gente já respondeu essa pergunta, está lá entre as nossas respostas da primeira semana, que você pode encontrar tanto no site da Rede Amparo, está lá a resposta, como também se você entrar no canal do YouTube do Neuromate, você vai encontrar todos esses vídeos, tá certo? Então, sobre insônia a gente já respondeu. Hoje nós vamos responder sobre outra alteração de sono, que é o excesso de sonolência de UNA, certo? Bom, primeiro a gente tem que comentar que os últimos estudos, uma revisão que foi feita recentemente, incluindo vários estudos a respeito do assunto, mostrou que mais de 20% das pessoas com Parkinson sofrem, tem como queixa, essa hipersonolência de UNA. E que as causas dessa hipersonolência de UNA não são variadas, elas são múltiplas, digamos assim. Você não tem apenas uma causa que leva a essa hipersonolência de UNA. Então, dentre essas causas, a primeira dela é a má qualidade do sono durante a noite. Então, uma pessoa que não dorme bem durante a noite, durante o dia, ele vai ter um excesso de sonolência. As outras causas podem já ser algumas alterações psiquiátricas, que também a gente vai ter oportunidade de conversar aqui nessa campanha da rede Amparo, certo? Como também sintomas como a depressão. A pessoa fica mais deprimida, fica mais apática e com isso ela se sente também mais sonolenta. Então, um outro possível efeito ou causa dessa hipersonolência de UNA também pode ser a combinação de medicamentos. Queria destacar uma outra diferença entre essa hipersonolência de UNA e uma outra característica, que é quanto as palpebras se fecham repentinamente, mas a pessoa não está dormindo. Isso acontece de forma súbita e nós também vamos ter oportunidade de conversar sobre isso aqui nesse nosso ciclo, nessa nossa campanha. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando realmente de sonolência. daquela pessoa que está, por exemplo, conversando, que está entretido em uma tarefa e não consegue ficar acordado. Você fica, como a gente diz, pescando. Fica muito sonolento e isso atrapalha as atividades do dia a dia da pessoa com Parkinson. A pessoa acaba ficando mais parada, mais desligada, mais desanimada. Bom, como controlar essa hipersonolência? Então, a gente já falou que se uma das causas da hipersonolência é a má qualidade do sono durante a noite, a primeira coisa é a gente melhorar a qualidade do sono durante a noite. Aí vocês também vão encontrar, tanto no site da Rede Amparo, quanto também nas redes sociais, a gente já ofereceu para vocês, né, umas dicas de higiene do sono. Todas as coisas que você pode fazer para dormir melhor à noite. Ou seja, se você dormir melhor à noite, você vai ter uma qualidade do sono melhor durante o dia. Se a questão não é dormir mal durante a noite e mesmo assim você tem essa hipersonolência durante o dia, então a nossa sugestão é que você leve essa queixa para o seu médico. Você reclame que mesmo dormindo bem durante a noite, ou pelo menos na sua percepção, você está dormindo bem durante a noite, você ainda tem essa hipersonolência diurna para que seu médico possa fazer uma avaliação melhor, então, do que poderia ser a causa dessa hipersonolência. A terceira dica, quem fica parado na frente da televisão o dia inteiro, sem estar envolvido em uma tarefa, essa pessoa também acaba ficando hipersonolenta. Qualquer pessoa, se fica parada sem fazer nada, acaba cochilando, acaba... O cérebro vai ficando cada vez mais parado, cada vez mais inativo, o corpo vai ficando cada vez mais parado, cada vez mais inativo, e isso também acaba levando a uma hipersonolência. Então, se mexa. Então, não dá para ficar... Então, o que a gente vê muito na rotina de pessoas com Parkinson é durante a manhã, tem uma manhã mais agitada, porque toma banho, porque tem toda uma rotina pela manhã, almoça. Depois do almoço, essa pessoa vai para a poltrona, vai para o sofá, e fica até a hora de dormir meio com o tempo vazio, sem se ocupar, sem se exercitar. Muitas vezes, inclusive, sem levantar dessa poltrona, sem levantar dessa cadeira. Então, a terceira medida seria, ocupe o seu tempo, tente encontrar tarefas que você se envolva, que você se motive para que você fique ativo, tanto com o cérebro ativo, quanto com o corpo ativo, e isso evite que você tenha essa sonolência, que você fique sonolêncio. E o último ponto que muitas pessoas perguntam é se tem remédio para isso, se tem algum remédio que poderia melhorar essa hipersonolência durante o dia. Saiu recentemente, eu vou disponibilizar, esse é o artigo que eu vou disponibilizar para vocês junto com essa resposta, saiu recentemente um artigo que revisou, então, todos os trabalhos que usaram medicamentos, diferentes medicamentos, para melhorar essa sonolência diúna. E o resultado dessa revisão, dessa análise de todos os artigos que já foram publicados a respeito, mostram que os resultados são incontrusivos, ou seja, você não tem nenhuma evidência que essa hipersonolência responda bem a qualquer tipo de medicação. Então, infelizmente, não vai ter remédio para essa hipersonolência, não vai ter o caminho fácil, que é só achar o remédio certo e tomar. Infelizmente, o caminho é o caminho realmente de uma mudança de comportamento. novamente, tomar, incorporar todas aquelas medidas de higiene do sono que a gente já passou para vocês, tá certo? Para que vocês consigam dormir melhor durante a noite e assim ficarem mais dispostos durante o dia e ocuparem o seu dia em tarefas que vocês mantenham tanto o cérebro, tanto a cabeça, quanto o corpo ativo, porque isso ajuda a combater a sonolência. Daí você vai inverter o ciclo, porque se você não passa o dia todo cochilando, vai chegar a noite, você vai estar mais cansado, você vai estar com mais sono e a chance de você dormir melhor é maior e daí no outro dia você também vai acordar mais disposto porque você dormiu melhor durante a noite, tá certo? Então, nós nos vemos amanhã. Muito obrigada pela sua atenção.